Fala galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Mano é o Mano, aqui do canal Mano é o Mano Sejam todos bem-vindos aqui no canal Já cheguei se inscrevendo aí, deixando seu like, ative as notificações e bora pro vídeo Hoje estamos aqui em Elísio Medrado, a famosa Jegada Eu tô tentando ir aqui pra casa, mas tava aqui em Elísio o dia todo Aí agora, começando a Jegada agora, o movimento E eu tô tentando sair pra ir pra casa, e tá complicado, hein? Travou tudo Pra trás não pode voltar Pra frente tá tudo travado aqui, não pode voltar E agora? O cara da Splinter aí tá querendo entrar A outra Splinter azul tá aqui do outro lado Onde tem carro na frente E ainda o carro da polícia, a Blaze, a polícia rodoviária tá aqui na frente Dessa van azul Olha, tá saindo Agora parece que saiu Bora lá Bora Bora aqui Olha, tá saindo Beleza, o medrado parou Olha, tá saindo Olha, tá saindo Que desmedrado galera Olha, tá saindo Olha, tá saindo Olha, tá saindo Olha, tá saindo O PM já vai chegando aí Já abordando o cara, ó Será que vai botar pra encostar? Será que vai botar pra encostar? Não, com movimento desse Não vai botar, né? É... Então, só foi conversar mesmo Alguma coisa, sei lá E agora, só foi conhecido E agora, só foi conhecido E agora, só foi cumprimentar, sei lá E agora, vamos embora E agora, só foi cumprimentar, né? Vamos embora E agora, só foi cumprimentar E aí, só foi cumprimentar Gente na viatura Vai trabalhar mais além do tránsito Agora que não vai sair A gente vai fazer um pouquinho nozinho Gente, eu faço assim Mais um aí, mais um aí, ó Oh, oh, oh Mas um aí A gente vai ficar na rua, mas uma da fera Oh, oh Vem com saudade, meu bebê Viu? Mas assim, ó Eu não vou aqui A gente vai ficar na minha E aí 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 Boa noite. 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 Boa noite.